Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações das regiões Norte e Noroeste do Rio de Janeiro. As obras de asfaltamento continuam a todo vapor em Campos de Goitacazes. A primeira fase do programa Novo Asfalto está na reta final e a Prefeitura vai asfaltar 103 ruas da área central, incluindo sinalização horizontal e vertical. As obras acontecem por meio de uma parceria com o Governo do Estado pelo programa RJ Presente. Ainda em Campos, a deputada federal Clarissa Garotinho destinou mais de 20 milhões de reais para a saúde do município. Dos recursos destinados, 14 milhões serão para custeio da saúde e 5,8 milhões de reais para o Hospital Ferreira Machado. A Secretaria de Saúde de Macaé prossegue com as ações contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Entre os próximos dias 16 e 18 de novembro, agentes de combate endemias farão mutirões em 10 bairros do município, promovendo controle, orientações com visitas de casa em casa e pulverização com carro fumacê. Os agentes percorrerão as residências e comércios em Imbetiba, Nova Malvinas, Jardim Vitória, Miramar, Bairro da Glória, Cavaleiros, Barra Brasília, Jardim Carioca 1 e 2, Lago Mar e Córrego do Ouro. A Prefeitura de São João da Barra confirmou como atração, dentro do Festival São Joanense da Canção, o cantor Jorge Versilo, na etapa final, no dia 25 de novembro, a partir das 20 horas. Devido à mudança no cronograma, além da final, antes prevista para o dia 26, foram antecipadas também as etapas eliminatórias presenciais para os dias 23 e 24 de novembro, quando serão escolhidas as 10 finalistas. O evento acontece na Avenida Joaquim Tomás de Aquino Filho. Em Itaperuna, aconteceu a 2ª Conferência da Saúde do Homem em 2022, na última quarta-feira, dia 9 de novembro, no auditório da Unig. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, segue realizando significativos projetos e ações durante o mês com a campanha Novembro Azul. A 2ª Conferência da Saúde do Homem contou com a participação de importantes palestrantes, como, por exemplo, os doutores Fabiano Fernandes e Frederico Bastos. A Prefeitura de Porciúnculo segue contabilizando reconhecimento, seja por parte da população quanto dos órgãos públicos e de fiscalização. E na última quarta-feira, dia 9 de novembro, o Tribunal de Contas do Estado apreciou as contas do governo, passando por criteriosa avaliação e aprovação por unanimidade às contas do governo. Ao receber a notícia da aprovação das contas, o prefeito do município, Léo Coutinho, fez questão de agradecer a sua equipe de governo, que sempre tem mostrado bastante cuidado e dedicação com o tema. A Secretaria Municipal de Saúde de Varriçai dá prosseguimento à campanha de vacinação contra a poliomielite e sarampo. A ação vai acontecer no próximo sábado, dia 19, das 8 às 16 horas, nos postos de saúde. O público-alvo são as crianças de 6 meses a 4 anos. Não se esqueça de levar o cartão de vacina e também o cartão do SUS. Para saber mais informações da sua região, não deixe de acessar tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e, é claro, nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho